Música Quanto é que tá o Dilmao? Dá 2 Dá 2? Esse aqui tá maior Você acha 2x4? Não dá, 1 é 1 1 é 1 É 2 mil pra 2 Pois é, mas deixa 2x4 3x6 não dá não? Não dá não Ah rapaz, quanto é que é 1? É 2 aí Pois é, deixa 2x4 aí pô Não dá não, não dá Quanto é o geladinho? 50 centavos 50 centavos? É A senhora deixa 5x2,50 Por quê? 4 dá 2 reais A senhora deixa 5x2,50 rapaz Hum, queitado E a polpa? Pois é, rapaz, deixa 5x2,50 rapaz 1 é 5 centavos E a senhora deixa 5x2,50 E a senhora tem que comprar a polpa E açúcar, e leite Boa tarde, seu jacaré Tudo bom? Quanto é o churrasquinho? 3 reais Dá pra fazer 2x6? Não, não, não Por quê? Porque não Porque 1 é 3 Ué, não dá pra fazer 2x6 não? Não, não, não Ah, não acredito já Não pode Pô, 3x9 então? Não, piorou Tá quanto a melancia, meu brother? 7 reais, brother Faz as duas por 14? Não tem jeito não, brother Porque 1 é 7 pontos Mas as duas não dá pra fazer por 14 não? Não, não Porque 1 só é 7 pontos Dá pra fazer 14 não Dá pra fazer quanto? Rapaz, o único que eu posso fazer aí Eu faço 1 por 7 pontos E as duas? As duas Não, 1 é 7 Quanto que é a farinha, moça? Farinha essa pequena aqui é 3 reais Aí 2 é 5 2 é 5? É Você faz 3x10? Ah não, não tem jeito não Não? Não, eu faço 1 pra senhora por 3 E 2? 2 por 5 Mas aí pra mim é pouco Dá pra fazer 3x10? 3 pacotinho desse? Ah não, dá não Não? Dá não, aperta pra mim Fica caro Tá pagando carne a mandioca É Difícil, né? É a lenha, né? Tem a lenha também Aí 1 é 3, 2 é 5 3 por 10 eu não posso fazer Então tá, depois eu passo aqui, tá? Então tá Tchau Tchau